Bom pessoal, parou de chover, olha só que do céu, tá lindo? Pim do céu, né? Agora eu vou aqui um pouquinho, vou com meu amor. Então pessoal, aí eu tô aqui, gravando um pouquinho pra vocês, né, porque eu sei que vocês adoram assistir. Vamos ver o que é isso, porque eu nunca vim aqui, pra mim é uma novidade. Eu não quero filmar as pessoas, porque eles não acham que eles podem achar ruim, né? Ai, eu sutei, eu vou filmar mesmo, porque eu sou chata. É verdade, é o nome do meu amor. Agora nós estamos esperando a ideia, porque demora muito pra caramba. E eu quero pizza, porque eu só vim pra comer pizza. Eu sou uma fome zero, literalmente, eu sou uma fome zero. Agora eu vou mostrar pra vocês na look. Gente, quer muito, bonitinho, ó. Muito, né? Vocês estão gostando do vídeo dividido, em partes? Se você estiver gostando, me fala, tá? Porque eu gosto. E como eu gosto de filmar, eu sou sempre a última. Sempre assim, né? Quem é youtuber sempre fica por último, independente. E aqui estão os carros, os carros. Os carros daqui são muito diferentes, né? Eu não encontro um Uno, um Gol, bolinha. E esse daqui é o carro da família, gente, de todo mundo. A Liga, a minha cunhada, todo mundo dirige um pouco, sabe? É o carro de todo mundo. De casa. Ele é aquele modelo bem americano. Bem antigo, parece de xerife. É você ou você? Com o Pickles. Foi você que fez isso? Pickles na pizza? Sim. O que foi aquele negócio que você fez? Como um cheeseburger? Isso é geralmente o Pickles. É isso que nós tivemos a última vez? Você foi criança, que linda. Ficando com uma piscolinha de mentira. Você foi tipo... Pickles. B-C-D. Gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês, sabe? Você precisa me acostumar mais pro lugar, porque eu tô com muita vergonha das pessoas. É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O B-C-B. O B-C-B, o N-B, o Cheddar, o Comado. O Banjo. Ah, não tem as Pickles em casa. Não temos as Piscolinhas em casa. Ficar. Não tem as Piscolinhas em casa. Você vê algo especial. Você vai lá. E aqui é a Piscolinha, e aí é isso. Você vê? Você vê algo assim? É algo assim? Você quer usar um pouco diferente? Olha como um pequeno O que está com o meu chão? Isso é tipo... Isso é muito bom Um outro detalhe As pitas aqui são muito baratinhas Muito 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 Eu fico assim tipo... Um preço que é muito barato É tipo 4 dólares Uma pizza gigante pra... Um grupo de amigos É muito baratinho Mas isso que é a vantagem também de morar aqui Agora o preço Vive bem, né? Paga pouco praticamente em tudo Agora é só um pouco do ambiente por 6 Tem que ser bem rápido, com um monte de vergonha Acho que as pessoas acham ruim porque já tem gente me olhando Muitas vezes os ovos estão deslizando Um pouco de ovos Outra coisa também que vocês vão achar ruim que é um burro negativo É que a maioria das pessoas daqui não tem muita opção de sabores Tipo quando você vai no Brasil você encontra várias opções de sabores, né? Aqui não, aqui tem pouca É como... sei lá A opção mais personal aqui é peperoni Então vai encontrar mais peperoni aqui Acho que também é a única opção Nunca vi outros favores de pizza Tipo de frango, catupiry, calabresa Ahn... Tem que ser que a gente também tem pizza de banana e chocolate no Brasil Tem várias opções no Brasil Agora aqui não, aqui vocês só vão encontrar uma que faz peperoni Ai beee Outra coisa bem diferente dos americanos É que eles pedem água Raramente eles não pedem refrigerante Não Eu falo entre os meus amigos Ou sei lá Com minha família que... Um tempo pra mim vai sair pra jantar fora Não sei Eles pedem água Eu já me acostumei também Agora no Brasil não, né? É bem diferente No Brasil os brasileiros pedirem água no restaurante de casa Se você quer água, você bebe na casa Ou você vai no shopping e você encontra água de graça Mas aqui não Aqui eles pagam pra tomar água É bem diferente Raramente eles vão pedir refrigerante Essas coisas É bem diferente A não ser que eles estejam de food Aí eles pedem Mas quando eu estou no restaurante Ou uma pensaria assim desse jeito É sempre água Mas que incrível É sempre água mesmo Sempre É legal, né? Brasileira de plantão Eu subestimei agora o meu esposo Falando que eu sou brasileira E que nós gostamos de pimenta Mas querido Vai achando que a pimenta daqui é fraca Gente, americano Eu já falei, né? Que eles damos pimenta Comem pimenta com tudo Eu tô com pimenta na minha boca Porque eu peguei só um pedacinho Aquelas pimentas secas Não sei o nome Mas você também se vai deixando no comentário Gente, que pimenta Hot mesmo Muito quente Ela É picante Muito picante Vamos fazer a pose pra foto De capô Olha só o meu ambiente Olha só o meu ambiente Gente, não é lindo? Tem um homem já vindo no café Olha só Você consegue Tá me hungry Aí você tem que ir É sempre Ó Olha só Fácil Olha só O que? Justo Estou muito quieto. Estou muito quieto. Estou muito quieto. Estou muito quieto. Olha o disco. As românticas vão mais cigarro, gente. Olha que coisinha mais linda. Tem coração. É para quem está apaixonado. Para mim, cigarro. É meu. Já vim aqui. 8,000. Isso é muito mais. Isso é muito mais. Isso é muito mais do que... Você vê quantas casas estão na Ashton? A população é na Ashton. A cama de mesa, porque a gente vai mais preparada. Eu tenho que ir. Gente, eu tenho que esperar. Quem é que eu tenho que esperar? Vou levantar meus comentários. Um dedo, né? Eu tenho que esperar. Aqui é um lugar muito aconchegante, gente. Vou falar bem baixinho de vocês, tá? Para vocês conseguirem me ouvir. Mas aqui é um lugar muito aconchegante. Tem quadros, tem flores. Claro que as flores são artificial, né? Mas... É muito bonitinho. Muito bem decorado. E... Ai, é muito melhor. O que é um lugar muito aconchado? A gente vai colocar coisas em passe. A gente vai me pensar em que o que é o que a gente acha. Eu vou olhar para os outros. Até agora. A gente pode encontrar como um lugar mais de negligenciador. Não. Mas provavelmente depende da quantidade. Então eles estão dizendo que é totalmente ok estar lá. Básicamente. Sim, ela vai ter minha mãe de volta, eu acho que é uma faca Porque eles não tem costume de comer com faca, gente Eu acho que se vocês podem colocar isso aí, porque é americano e brasileiro Vocês devem ver vários vídeos, porque eles não comem com faca, eles não gostam de facas Mas eu sou brasileira, eu adoro facas Você sabe o que é 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 o que é? Ele é muito bem Ele é um homem Você tem um amigo? Não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?